Olá Sr. Telespectador, bem-vindo a mais um combate do Sword of Truth 2018 Qualificação para Taça Amizade 2019-90 Serão só dois no fim Lorde Lince contra Focaman Lorde Lince é a personagem de Zero Man, o Diablo 2, lhe dando cabo da vida o homem já andava a comprar pixels e a jogar contra meados, 13 anos, italianos Esta era a personagem dele, Lorde Lince o mais parecido que eu consegui fazer com os itens que o jogo tem para edição Focaman não é nada Focaman a história é simples eu e o meu pai estávamos a ver na brigada a televisão e estava a dar o Big Brother acho eu e estava a mostrar os apoiantes dos participantes é lá um senhor já com uma certa idade devia ter os seus 60 e tal anos está-se a rir boca aberta e que tem assim fica a boca de foca porque não tinha dentes no meio tinha só um dente de cada lado e o meu pai partiu-nos a rir e o meu pai disse que era o Focaman porque parecia uma foca o pessoal tem dois dentes então eu achei que era digno colocar essa pessoa aqui se bem que a aparência não tem absolutamente nada a ver com o senhor que apareceu na televisão mas pronto, Lorde Lince está a ganhar vamos ver se Lorde Lince consegue chegar a taça amizade para já está a dominar grande falhança do líder Focaman pode ser perigoso Lorde Lince pode vencer é mais um golpe e ganhou mas não estou a sério Focaman está muito intenso a pressionar a grande falhança de Lorde Lince se calhar foi uma finta aqui foi para fintar o Focaman o Focaman agora ligou o turbo ninja há dois specials de cada lado não sei porque ai 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 Focaman Lorde Lince a recuperar Ai! já está Focaman mais rápido e Lorde Lince vai à vida tenho pena porque Lorde Lince tem muito mais tutorial que o Focaman mas é sim o Bacalhau Spirit é sim que é por isso obrigado-se até ao espectador até a próxima Bacalhau is now